A Eliana Ferreira também diz, eu tenho fé, sempre tive esse desejo em meu coração de servir ao meu Deus no altar, mas sempre tive a consciência de que para isso a minha vida tinha que estar de acordo com a palavra de Deus. Até que um dia ao manifestar esse desejo para o meu marido, ele logo renegou afirmando que eu teria de escolher o meu casamento ou a obra de Deus. Hoje, bispo, eu sofro por ter feito a escolha errada. Me arrependo amargamente por isso. Dei as costas ao meu Deus e sinto, ó bispo, vergonha de ter sido tão suja. É assim que eu me sinto neste momento, podre, indigna do Senhor. Pois quando ele me traiu, ali estava o meu Senhor Jesus que me sustentou, me perdoou, enxugou as minhas lágrimas, etc. Quando eu pensei que o meu marido tinha caído, ele me levantou. Hoje, pelo perdão que recebi, consegui perdoar o meu marido. Estamos vivendo bem graças a Deus, pois verdadeiramente neste jejum tenho a certeza de tê-lo perdoado de verdade. E, bispo, como é gostoso esse gozo que sinto em minha alma. Não tenho explicação, só sei dizer, é maravilhoso. Que prazer é saber que não guardo nenhum câncer dentro de mim, que são mágoas. Hoje ele sabe que não deve nunca fazer esta pergunta. Ele tem a resposta. Não largo o meu Jesus por nada e ninguém. Senti a raiva por ter feito todas as vontades dele. Sempre na virada do ano eu trocava, deixava de romper o ano com Jesus para ficar com ele em casa dormindo. Hoje, faz quase quatro anos que nós temos virado o ano com o meu Senhor e os meus filhos. E ele também. Pois ele sabe que nunca deixaria de estar com o meu Senhor. Graças a Deus. Maravilha, né? Mas é a fé. A fé é isso mesmo. A fé exige decisões, atitudes. E quando a gente crê, a gente entrega tudo. A gente, olha, se você quiser vir comigo, amém. Se você não quiser, fica sozinha. Eu vou em frente. Não tenho dúvida. Essa é uma das coisas mais importantes da fé cristã. Nós seguimos a fé cristã nesse patamar. Quem quiser vir conosco, amém. Quem quiser entrar na arca, vai ser salvo. Quem não quiser, então, vai acontecer o dilúvio e vai morrer. Não vai aceito? Tô com a próxima. Claro que vocêэẫu ainda não vai acontecer. Tem mais uma coisa. Obrigado.